Queridos internautas, nesse minuto de reflexão hoje, vamos meditar em crer em Deus, o nosso Pai. Crer em Deus é aceitar a Ele, Jesus, seu Filho amado também, e a nossa Mãe Maria Santíssima. E aceitar também a doutrina e a disciplina que é o Evangelho do Reino dos Céus contido na Igreja Apostólica. Portanto, a doutrina e a disciplina desta Santa Igreja Apostólica foi trazido por Jesus e nos foi legado também através da Santa Vó Rosa, o nosso Boníssimo Espírito Consulador e também o profeta Santo Irmão Alto. Portanto, convido-lhes para que venham participar de nossa Igreja, das reuniões da Igreja Apostólica, para poder entender e compreender mais o valor da nossa doutrina.